Mas eu quero apresentar o coral, Raiz Coral A participação deles é muito especial Porque eu gosto de valorizar Pessoas que não são conhecidas ainda no mercado evangélico Eu tenho o grande prazer em trazer esse coral Porque é um coral que tem a unção de Deus Vocês gostaram deles? Então aplaude a eles nessa noite Cezinho, Fernando Aleluia Eles merecem porque eles cantam o amor Aleluia 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 Senhor, eu me posto diante do altar Pra te entregar no meu coração Porque aqui não existe descanso E eu não posso viver mais aqui É uma terra de mentiras e mortes E eu sei que está perto o fim Pra te, Senhor Te adorar, te engrandecer Te engrandecer O teu nome e o teu poder Viver, teu amor Viver, teu amor A mira tá do mal Viver, teu amor Viver, teu amor Viver, teu amor Te adorar, te engrandecer Viver, teu amor Viver, teu amor Viver, teu amor Pra me lavar Do mal Do mal Do mal Pra me lavar Pra me lavar Do mal Aleluia! Deus abençoe vocês!